Ó, os dilofossauros estão passando aqui, bem aqui perto, bem ali tem um ó, tô vendo ele, eu acho que ele não me viu, foi ali pra cima, eu tô exatamente agora com 83%, não tô com muita fome, até por isso eu vou evitar caçar dinossauros de grande porte, peraí, foi, 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 bora, 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 vou pegar, vou pegar, aí, 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 ah, vou pegar, vou pegar, ah, vem aqui, toma, Peguei, beleza, aí, dá um grito, e pronto, aí, ó, bela caçada, muito bom, claro que se eu tivesse visto um tiranossauros adulto, um espino, eu teria evitado de caçar, e ó, o cara me ameaçando aqui, que isso, sai pra lá, bicho, a comida é minha, quer vir pro cardápio também, vou ficar em posição de bote aqui, Que que foi, Dilo? Eu já cacei aqui, ó, eu não preciso mais capturar vocês, fica tranquilo, se eu ficar na tua, eu fico na minha, vou montar essa paz aqui, ó, saiu correndo Pronto, ameaça aí de novo, e já era, eu ainda deixei o filhinho deles, lá o filhinho deles, ó, deixei vivo ainda, poderia ter pego ele, mas peguei esse aqui que tava dando mais bobeira, e também eu não gosto muito de caçar filhotinhos, vocês sabem como é que é Tá, eu vou deitar aqui agora do lado, e, muito bom, deixa eu ver se eu já tô 100%, não, tô 88%, deixa eu comer mais um pouco É que eu acabei parando de comer aqui pra poder ameaçar o Dilofossauro, pronto, ok, vamos comer, e já era Agora sim, a gente fica com 100%, só vamos devorar mais um pouquinho aqui, peraí Caraca, véi Não sabia que tava com tanta fome assim Olha só, outro Dilofossauro filhote passando Ah, e o cara tá sentado ali, véi Tá sentadinho ali, olhando pra gente, agora eu fiquei meio triste até, me senti culpado Tipo o filhotinho e tá ali o, eu acho que aquele lá é o macho, se queira a fêmea Eu fiquei meio triste, galera, mas, fazer o que, né, é a vida, a gente tem que caçar, sobre os predadores É, realmente E bom, vou ficar aqui deitado e depois eu vou lá tomar água quando eu precisar Já tô precisando daqui a pouco, na verdade 32%, tá de boa ainda, tá de boa Tem um monte de Dilofossauro gritando, eu escutei um pra lá, eu escutei outro pra lá E tem aqueles outros Dilofossauros lá, ó, perto do riozinho Que, aliás, eu vou ir lá agora, só pra tomar um pouco de água Aí eu vou lá e volto Enquanto isso, eu até posso dar uma olhada aqui pra ver se tem algum predador em volta Pra eu acabar ficando mais ligado, né, no caso Só pra averiguar o território Vou dar um grito aqui, ó Aí O legal é que eu tô gritando, né, mesmo não sabendo se tem predador ou não aqui Vou mandar até amizade aqui pro Dilinho Ele foi ali pro meio do mato, eu acho Tá, vamos chegar aqui Deixa eu ver Qualquer coisa, se vir algum bicho grandão Eu saio correndo pra ir na carcaça Tipo um casal de Rex Ou um casal de Giga Que não gosta de outros Gigas Covarde, vai covarde Olha, ele tá indo lá Ei Ele tá comendo a minha carcaça, olha lá Que audacioso Vou ameaçar Tô indo em direção a ele E o que é isso? Roubando a minha carcaça da cara dura Ele ainda tá comendo Vou ameaçar mais uma vez, né Se não, vou pra cima Aí, ele saiu agora Aproveitou que eu fui tomar água Aproveitou que eu fui tomar água e saiu correndo Pra comer na carcaça no caso Não, não, não Beleza Aí, vou ficar aqui agora Não preciso mais ir tomar água Tem alguma coisa esquisita aqui Eu tô escutando Ali, ó Eu sabia Olha só Tem um Gigantossauro vindo na nossa direção E os Dilophosaurus tão lá longe Acho que se afastaram aqui Porque viram o Gigantossauro Mandar amizade pra ele Ele tá em posição do e-bote Tô até vendo aí Não, amigo, amigo Relaxa Eu tenho comida aqui, ó Tenho uma carcassinha Amigo, estou aqui Vou mandar amizade novamente Ó, tá vindo agachado Ai, ai, ai Será que eu vou ter que defender a minha carcaça? Se vir pra cima Eu vou ter que defender Ai, é um giga macho Eu achei que era uma fêmea Nossa Amigo, amigo, amigo Ah, não, então vem Aí, toma Mordi Mordi de novo Nossa Sai, carcassinha Aí, mordi Aí, mordi de novo Ah, vou até pegar Vem aqui Aí, toma Já era Volta aqui Sai Não Nossa Nossa Que rachado dei Aí Ah, já era Caiu Perfeito Que loucura Sério Sério Que susto Porque eu achei que tinha sido a maior rachada Na verdade foi E os dilos estão me ameaçando aqui Vou mandar quatro Pronto Me afastei Aí, vou deixar a carcaça pra eles ali Pronto Deixei a carcaça pra eles Tem ali a carcaça do dilinho Ok Menos mal Eu vou ter que ficar deitado aqui agora Deixa eu ver Tô com Treze De sangramento Treze Oh my god Não é possível Olha, pelo menos Olha, pelo lado bom Vamos olhar pelo lado bom aqui, galera Vamos olhar pelo lado bom A família de Dilo tem comida agora Eles podem se alimentar Assim Eles vão Os filhotinhos não vão falecer de fome Né A gente pode olhar por esse lado Eu sei que eu eliminei ali Um membro da família Mas agora eles estão se alimentando Né Então no final das contas Foi bom Mais ou menos E também aquela hora da batalha Contra o Giganotossauro Aqui eu achei Que ele ia grudar em mim atrás Só que ele já tava pra morrer Então ele deu o último grito ali Pra tentar me afastar Ele não queria mais lutar Eu achei até que ele ia fugir Por isso que eu ameacei E saí pro lado Eu ia poupar a vida dele Na verdade Sorte que no final Ele acabou falecendo Quando ele se virou ali E deu o grito Então Deu bom, galera Deu bom Agora eu vou ficar deitadinho aqui Recuperando E torcer Pra que nada mais apareça Porque se aparecer um bicho E expulsar a gente E os dilos Depois que acabarem com a carcaça Ali do outro dilo Podem tentar me pegar E vai ser bem fácil Me eliminar, né? Eu tô quase Tela 4 A gente vai viver Diga-se Tô indo pra cá Mandar amizade Ó, os dilos ali Tão olhando pro filhotinho Tô mandando amizade Eu também tô mandando amizade Aqui Todo mundo mandando amizade Ó, isso Pequeno Pode comer aqui se quiser Eu deixo Pode comer Fica tranquilo Calma Tá Ele vai comer? Será que ele quer? Peraí Eu acho que esse filhotinho aqui Não faz parte daqueles gigadontossauros lá Eu acho que não Ai Nossa, eu adotei aqui um giguinha Vou adotar ele, galera Vou adotar Aí, fica comigo Mandou amizade? Ah, que bonitinho Beleza, agora Eu sou pai Pai solteiro Acabei de adotar um giga Bom, eu digo uma coisa pra ti, filhotinho Não sei se é uma boa ideia Tu ficar comigo E eu acabei de escutar espino agora Pra cá, ó Bom, como eu tava falando Não sei se é uma boa ideia Tu ficar comigo Porque, tipo, eu tô todo machucado Não tem como defender Ainda bem que aqueles gigas Na nossa hora estão indo embora Olha, tá ameaçando Boa, boa Ah, não Ah, caraca Eu achei que tinha acabado a carcaça Ó E aí, qual é que é? Vai encarar? Aí, pronto Nossa, eu correndo Tá bom, né? Ó Saiu correndo, dilo Eu nem fiz nada Eu só me agachei E tá cheio de outros ilofossauros aqui Quanto dilo, velho Na moral Tá, e os gigas tão lá ainda Eu tô sentindo que alguma coisa ruim Vai acontecer Sai daí, giguinha Sai daí, giguinha Não Foi eliminado Eu não pude fazer nada Porque eu tô aqui com sangramento ainda Ó Tô com cinco sangramentos praticamente E por que que o giguinha foi lá? Caraca, eu mal adotei o cara e ele já faleceu Isso que eles tinham carcaça aqui do lado Eu não sei por que que atacaram o giguinha Eu sabia que alguma coisa ruim ia acontecer Sério Eu tava prevendo isso Na moral E ó E ó o espino gritando de novo Dessa vez eu vou ficar em silêncio Não vou gritar mais Não tem grito de comemoração Até porque é grito de luto seria A gente acabou de perder o filhote Olhando pro lado bom aqui Pelo menos tem duas carcaças Eles não vão atacar a gente Mas o ruim é que eu perdi o meu filhote Infelizmente E os gigas tão lá, ó Em volta Andando pra lá e pra cá Não sabem o que fazer Só espero que eles não venham aqui Eu não sei se vocês conseguem enxergar Mas tem alguma coisa Ui Eita, nossa Que susto, velho Ah, tá bom Tô saindo, tô saindo Calma Tô saindo Mandar amizade aqui Eita, nossa Vieram agressivamente Tá, eu não preciso da comida Pode ficar aí com a carcaça Nem quero Nossa, eu tava falando do bicho Que eu tinha visto aqui no meio Eu acho que era um ceratossauro filhote Que eu vi Eu tava duvidando se era Na verdade um Ah, é um ceratossauro Um sucumimo Olha só Um sucumimo filhotinho Vamos deixar o sucumimo Coitado, olha Vou brincar com ele, ó Vou fingir que vou pegar ele Já era Zoei, velho Trolei Tá me tirando Ele ficou muito bolado Na moral Deve ter ficado bolado Ele achou que ia falecer Até deitou ali Mas não Eu não tô com fome Não preciso caçar Vou utilizar a night vision agora E eu espero não ter cegado ninguém Ele se levantou ali agora Tá bem felizinho Faceiro E eu vou me embora Vou me despedir Mandar amizade aqui pro Sucumiminho Fica aí, Sucumiminho Ah, vontade de adotar o sucumimo Sério Vamos ver o que ele vai fazer Chegar perto dele aqui de novo Ei, Sucumimo Amigo, cara Aí, ó Mandou amizade Ah, que pena que ele é Um sucumimo Se fosse um giganotossauro filhote Eu adotava Mas eu vou me embora agora Valeu, falou Chega desse território tretoso Esse território de batalhas E lutas E eu ainda estou aqui com Deixa eu ver 84% 89% Tá, né Tudo bem A gente tá com um pouco de fome Mas Nada Nada agressivo E eu vou indo Valeu, falou E bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Infelizmente, a gente perdeu A nossa carcaça do giganoto Que foi tão batalhosamente dura Uma batalha travada Mas, infelizmente Não conseguimos ficar com ela Só conseguimos nos recuperar Aqui do sogramento E aí Já era Babau Perdemos a carcaça Mal deu pra comer ela, no caso E eu vou indo por aqui Eu vou tentar seguir o rio Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Mais pra frente Eu espero que sim Mas vou viver nessa vida nômade mesmo Valeu a todos Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu likezão Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau